Dedicação é a palavra certa pra me definir Eu vim do fundo do posto sem nenhuma corda pra subir Eu vi no olho de cada um quando eu falei que iria desistir Os falsos ficou feliz mas eu não fiz o que eles quis O ar se congela, mete o gelo, gela o coração A fé me deixa blindado pra qualquer situação Todo dia correria sempre atrás do ganha-pou Eu pego cinco mil retorno mas não vou na contramou Peita Lacoste, novo 13 no suporte Volto com Deus, nunca sorte, o grande dilema é persistir Giro na famosa Porsche Sport Se a vida proporciona a cota é o sufruir Peita Lacoste, novo 13 no suporte Volto com Deus, nunca sorte, o grande dilema é persistir Giro na famosa Porsche Sport Se a vida proporciona a cota é o sufruir Dedicação é a palavra certa pra me definir Eu vim do fundo do posto sem nenhuma corda pra subir Eu vi no olho de cada um quando eu falei que iria desistir Os falsos ficou feliz mas eu não fiz o que eles quis O ar se congela, mete o gelo, gela o coração A fé me deixa blindado pra qualquer situação Todo dia correria sempre atrás do ganha-pou Eu pego cinco mil retorno mas não vou na contramou Peita Lacoste, novo 13 no suporte Volto com Deus, nunca sorte, o grande dilema é persistir Giro na famosa Porsche Sport Se a vida proporciona a cota é o sufruir Peita Lacoste, novo 13 no suporte Volto com Deus, nunca sorte, o grande dilema é persistir Giro na famosa Porsche Sport Se a vida proporciona a cota é o sufruir Giro na famosa Porsche, novo 13 no suporte 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 Giro na famosa Porsche Giro na famosa Porsche